Estamos de volta com o Grande Líder. Se você quiser participar ou tem sugestões para o nosso programa, é só você mandar para o e-mail liderpiaui.com.br. Aproveite para votar no seu candidato preferido do reality show Grande Líder, tanto pela internet e através do site que a gente vai mostrar agora, www.grandelider.com.br, ou também através do SMS. Você manda o número do seu líder para 77014 e você vai concorrer a valiosos prêmios. Portanto, participe! Eu convido você a partir de agora para conhecer os três selecionados que compõem a chave 3 do reality show Grande Líder. Esta semana nós tivemos sete participantes, nós mostramos os vídeos de todos os participantes e agora você vai conhecer os três selecionados deste grupo. Beijo! Conheça agora os três selecionados que compõem a chave 3 do reality show Grande Líder. A Dilson Castro, Iana Carneiro e Tiana Luz. Esses foram os três selecionados que compõem a chave 3 desta semana e agora você vai conhecer os participantes que integram a chave 4. Eles que a partir de amanhã poderão ser votados através da internet ou através do SMS. Você pode votar no seu candidato através do SMS para 77014. Conheça agora os participantes que compõem a chave 4 do reality show O Grande Líder. Conheça! Confira agora os dez selecionados da chave número 4 do reality show O Grande Líder. Ariadna, Aurélia Alencar, Benedito, Isabel, Lucivan, Maísa, Mila, Rondinelli, Palmieres e Sony. E na última quinta-feira aconteceu o Game O Grande Líder. Contou com a presença de muitos participantes do reality show que está movimentando a televisão piauiense. Dentre esses participantes, alguns que se destacaram. Quem esteve lá foi Suyane Pessoa e vai trazer todos os detalhes do Game O Grande Líder para você a partir de agora. Veja! Para dar uma chacoalhada aqui no reality, eles foram convidados para participar de um game onde vão estar respondendo 14 perguntas. Algumas sobre a TV Antena 10 e outras sobre os patrocinadores do reality. Lembrando que os que estão aqui já estão bem avançados no jogo, não é isso? E aí, gente, tudo bom? Boa tarde. Tá bom? Aqui do meu lado, o doutor Pessoa e a Leandra Lustosa. Boa tarde, Suyane. É um prazer estar aqui com vocês, participando desse game. E aí, Leandra, estudou direitinho? Estamos aqui afiados, vamos ver. Vamos ver, boa sorte, tá bom? Obrigada. Aqui do meu outro lado, o Alex Keoma e a Josimara de Souza. Boa tarde, gente, tudo bom? Boa tarde, Suyane. Boa tarde, Suyane. E aí, estudaram direitinho? Estão com tudo na ponta da língua? Como é que tá? Dentro das possibilidades, a gente estudou, não foi, Josi? Mas vimos pra ganhar. Portanto, confiamos naquilo que nós estudamos e queremos ganhar. Tá aí, declararam já guerra, viu, gente? Vamos começar, então? Camila, por favor, pode sortear a primeira pergunta. Vamos lá, Alex e Josimara. Qual o nome do empresário empreendedor que é o proprietário da Ótica? Por favor. Rubinho. Resposta certa! O nome do empresário proprietário da Ótica é Rubem Diniz Andrade, mais conhecido como Rubinho. Parabéns, equipe número 1 marca o primeiro ponto. Tá aí, Camila, por favor, próxima pergunta. Agora vamos com a pergunta de número 2, não é isso? E a pergunta é referente ao patrocinador Shopping da Cidade. Vamos lá. Quantos boxes existem no Shopping da Cidade? Letra A, 20. Letra B, 100. Letra C, 10 mil. Ou letra B, 1915. 20. Letra A, 20. Estão certos disso? E aí, doutor Pessoa? A resposta tem que ser em comum acordo, tá bom? Passa. Passa? E aí, gente? Vocês têm que decidirem, responde ou passa. Repassa, repassa. 10 segundos. Repassa. E aí? Gente, a pergunta, Suílio, por favor. Quantos boxes existem no Shopping da Cidade? Letra A, 20. Letra B, 100. Letra C, 10 mil. Ou letra D, 1915. Letra D, 1915. Arrasou! Ponto pra dupla número 1. Valeu, Ju. Por favor, Camila. Próxima pergunta. Vamos lá. Agora vai sair a pergunta de número 5. Qual colégio liderou o ranking estadual com maior nota na redação do Enem, sendo primeiro lugar no Piauí e quarto lugar no Brasil? Essa escola é o Colégio SEV. Colégio SEV? Ah, foi mole essa pergunta, hein? Ponto pra vocês. Pessoal do SEV, Red Gil, redação muito bem. Ponto pra vocês. Agora é a pergunta de número 11. A Rede Record gravou no ano passado, aqui no Piauí, a minissérie Milagres de Jesus, certo? Quais os municípios serviram de cenário para as gravações? Letra A. Campo Maior, Picos, Floriano e Piripiri. Letra B. Parnaíba, Piracuruca, Esperantina e Castelo do Piauí. Letra C. São Raimundo Nonato, Bom Jesus, São João do Piauí e Altos. Ou letra D. União, José de Freitas, Barras e Alto Longar. D. Letra D. Bom, esse inclusive é um projeto que eu me orgulho muito de ter participado, Milagres de Azuis. Infelizmente vocês estão errados mais uma vez, tá? Equipe número 2 não marca ponto. Vamos lá. Resposta certa seria a letra B. Parnaíba, Piracuruca, Esperantina e Castelo do Piauí. Pergunta de número o que, Camila, agora? Pergunta de número 8. Em que ano foi fundada a empresa Rio Grande Poupa de Frutas? Letra A. 2015. Letra B. 2014. Letra C. 1908. Ou letra D. 1994. Eu acho que 1994. Vocês vão de letra D, então? Letra D. Estão certos disso? Vamos. Vamos tentar? Postando todas as fichas? Postando. Resposta certa! Estão afinados, hein, vocês? Olha, a Josimar estudou bastante aí, né? A Josimar veio afiada. Estou vendo. Vamos lá, Camila, por favor. Próxima pergunta é a de número 12. Quais programas de entretenimento vão aos sábados na TV Antena 10? Letra A. Bom Demais, Sábado Maior e Cajuí na Carioca. Letra B. Líder Piauí, Conversa Franca e Fala Piauí. Letra C. Bancada Piauí, Balanço Geral e Cidade Alerta. Ou letra D. Repórter 10, Giro do Black e Esporte 10. Letra A. Letra A. Está certo disso, outra pessoa? Tranquilo. Tranquilo? Tranquilo. Marca ponto! Tá aí, então, estamos com 4 a 1. Não é isso? Pergunta de número 13. O que é, Inex? Vamos lá, tempo para a dupla. 5. Instituto Nacional de Excelência Humana. Ok, resposta correta. Dupla número 1. Marca mais um ponto. Vamos lá, então. Pergunta de número 7. Não é isso, Camila? Quantos sabores tem a Rio Grande Polpa de Frutas? Letra A. 3. Letra B. 8. Letra C. 10. Ou letra D. 16 sabores. 16 sabores. Você está certa disso, Leandra? Estou. Bem certa? Estou. Muito bem, resposta certa. Camila? Agora, pergunta de número 14. Além do Brasil. Marcos Mazulo, realiza treinamentos em quais outros países? Vai lá, Josimara. Miami, Miami, Estados Unidos, Chile, Santiago e Lisboa, Portugal. Tá. Aqui a gente tem, assim, Portugal e Inglaterra. E aí, produção? Juntor, você pode vir aqui explicar isso para a galera? Por favor. A pergunta foi a seguinte. Além do Brasil, Marcos Mazulo realiza treinamentos em quais outros países? Ok? Essa foi a pergunta. Correto. O INEX tem treinamentos, o DL, também, nos Estados Unidos, Miami, Santiago, no Chile. Por outros treinadores. O Marcos Mazulo realiza na Inglaterra e Portugal, em Lisboa, além do Brasil. Ok? Eu pensei que hoje, nesse momento, eu pensei que eles estivessem em um desses países que nós citamos. Mas tudo bem. Tá tudo bem, é isso mesmo. Pronto. Então, eles não marcam o ponto. Obrigada, auditor. Tá aí, nós temos aí com a equipe de plantão conferindo tudo para a gente não perder um só lance, tá certo? Então, vocês não marcam o ponto, o placar continua 5 a 2, né isso, produção? Ok, vamos então para a próxima pergunta, Camila. É a pergunta de número 9. Onde fica o portal da Amazônia? Letra A, na estrada de Caxias. Letra B, na estrada de União. Letra C, na estrada de José de Freitas. Ou letra D, na estrada de Altas. Tá mole. Na estrada de Caxias. Ah, muito bem. Equipe número 2, marca mais o ponto. Olha, se vocês nos cuidarem, viu? Estão chegando. Nossa liderança aqui tá afiada. Vai dar certo. Não vai justo. Pergunta de número 6. A partir de quantos anos uma criança pode estudar no Save Baby? A, zero idade. B, dois meses. C, um mês. Ou D, um ano. Vocês respondem ou passam? Um ano. Então, resposta certa. Equipe número 1, marca mais um ponto. E o placar segue de 6 a 3. Vamos lá, Camila. Então, próxima pergunta de número 3. Vamos lá. Em qual bairro foi inaugurada a mais nova loja da Aótica? Não tem alternativa. No bairro de seu. No bairro de seu. Vocês estão certas? Estamos. Então, resposta certa. Muito bem. Equipe número 2, marca mais um ponto. E a nossa disputa segue de 6 a 4. É isso? Pergunta de número 1. Quantos anos existe o shopping da cidade? Há 30 anos, letra A. Letra B, há 20. Letra C, há 16 anos. Ou letra D, há 5 anos. Responde. Pode responder. Vamos dizer juntos, Josi. 5 anos. 5 anos. Resposta certa. E a dupla? Número 1. Alex e Josimara ganham o nosso game de hoje, gente. Parabéns. Valeu. Tá bom. Deixa eu dar um beijo aqui em vocês. Parabéns. Eu vi que vocês se esforçaram e estudaram. Parabéns, Josimara. E aí, gente? Parabéns pra vocês também. Valeu a participação. Boa sorte no jogo. Parabéns. Aqui é a nossa premiação. Por favor. Nossa, hoje todo o Inex, que estava fiscalizando tudo, vai fazer a entrega do prêmio pra vocês. E, gente, a gente deseja muita sorte pra todos, tá? A gente sabe que vocês estão no mesmo barco, bem avançados no jogo. Mas a gente sabe também que só vence um, aquele que no final vai ser um grande líder. Tá aí, portanto, esse foi o game O Grande Líder, que movimentou, trazendo um pouco mais sobre os participantes desta edição. E olha, aproveite. A partir de amanhã, segunda-feira, aliás, hoje, após o programa, você já pode votar. Acesse o site www.grandelider.com.br Ou então envie um SMS com o número do seu líder para 77014 e participe e concorra a muitos prêmios. E o programa O Grande Líder deste domingo vai chegando ao final. Espero que todos vocês tenham gostado do nosso programa. Muito obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Não esqueça, nós temos um encontro marcado no próximo domingo a partir das 9 horas da manhã. Mais uma vez, o meu muito obrigado. Até o nosso próximo encontro. Música O Grande Líder Oferecimento Moinho de Pedra Vários restaurantes dentro de um só Rio Grande Popa de Frutas Saúde e Sabor todos os dias Grupo Geraldo Oliveira Administração e Negócios A Ótica A mais moderna do Brasil Shopping da cidade O maior centro de compras da região Serve Colégio Ensino de Verdade Resultados para a vida Miracel Turismo Seu Sonho Nosso Destino Cena 3 Filmes E Atacadão das Blusas A Moda Vestindo Você E Atacadão das Blusas E Atacadão das Blusas E Atacadão das Blusas E Atacadão das Blusas